Fazendo o Sol Por Meimei Psicografia de Chico Xavier Amanheceste chorando Pelos que te não compreendem Amigos diletos Richaram contigo Nos mais amados Viste o retrato da ingratidão Aspiravas a desentranhar o carinho Nos corações queridos Com a pureza e a simplicidade da abelha Que extrai o néctar das flores Sem alterá-las E porque não conseguiste Queres morrer Não te encarceres, porém Nos laços do desespero Afirmas-te à procura do amor Mas não te recordas daqueles Para quem o teu simples olhar Seria assim Como o sorriso da estrela Descerrado nas trevas Mostram a cabeça encanecida A afeição de nossos pais São irmãos semelhantes a nós Ou são jovens e crianças Que poderiam ser nossos filhos Contudo Estiram-se em leitos de pedra Ou refugiam-se em antros Fincados no solo Quais se fossem proscritos Atormentados Não te pede mais que um pão Afim de que se lhes restaurem As energias do corpo enfermo Ou uma palavra de esperança Que lhes console a alma durida Não percas o tesouro das horas Na aflição sem proveito Pode ser, ainda hoje O apoio dos que esmorecem Desalentados Ou a luz dos que jazem nas sombras Podes estender o cobertor agasalhante Sobre aqueles a quem a noite pede Perdão Por ser longa e fria Aliviar o suplício dos companheiros Que a moléstia carcome Ou dizer a frase calmante Para os que enlouqueceram De sofrimento Sai, pois, de ti mesmo Para conhecer a glória de amar Perceberás, então Que a existência na terra É apenas Um dia na eternidade Aprendendo a iluminá-la de amor Como quem anda fazendo o sol Nos caminhos da vida E encontrarás mais tarde Em cânticos de alegria Todos aqueles que te não amam agora Amando-te muito mais Por te buscarem a luz No instante do entardecer Assim seja De sofrimento De sofrimento De sofrimento Amém.